Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim trazer um mousse pra vocês de maracujá com uma ganache de chocolate cremoso no copinho descartável. Espero muito que vocês gostem de receitinhas simples e práticas que rendem bastante e eu sei que vocês amam receitinhas que rendem bastante aí. Então já deixe sua curtida, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vem comigo! No nosso liquidificador vamos colocar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas do leite condensado da sua preferência. Vamos pôr uma caixinha de creme de leite. Tudo aqui tá em temperatura ambiente, tá pessoal? Mas se tiver gelado aí também, você pode estar utilizando. Vamos utilizar aqui 5 colheres de sopa de leite em pó, da sua preferência. E aqui eu tenho 200 ml de polpa, né? Suco de maracujá. Eu bati ali, né? A polpa mesmo da fruta, coei e coloquei aqui. Agora é só a gente bater. Prontinho, pessoal. Bateu, olha. Agora a gente vai encher. Eu vou utilizar aqui copinhos de 80 ml. Você utiliza aí o copinho da sua preferência. Cada copinho desse daqui, você pode estar vendendo aí por 1,50, 2 reais. Tem pessoas que vendem até por 1 real, tá pessoal? Quando tem lucro. Então, soma aí, né? Seus gastos com essa receita. Tanto copinho que der, pra você pedir o preço exato aí. Eu vou encher todos aqui os meus copinhos. Em cima a gente vai colocar uma ganache de chocolate. Porque o mousse de maracujá com uma ganache de chocolate, olha pessoal, a combinação perfeita, né? Agora vamos encher aqui todos os nossos copinhos. Já volto aqui pra gente fazer a nossa ganache juntos também. A nossa ganache, eu vou utilizar aqui cerca de 200 gramas de chocolate nobre ao leite e uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou derreter tudo até virar uma ganache bem cremosa. Mas se você não tiver micro-ondas na sua casa, você pode fazer isso na panela também no fogo. Coloca na panela e vai misturando até o chocolate dissolver todo ali no creme de leite. Bom pessoal, ganache pronta e olha que ganache mais cremosa. Aqui tá nossos copinhos de 80ml, pessoal. Esses copinhos e olha isso. Grandinhos, né? E me rendeu aqui 12 copinhos de 80ml. Então rende demais essa receita. Esse mousse fica tão cremoso que se você faz assim, olha, de cabeça pra baixo, não cai, pessoal. Tão cremoso que ele fica. Ele fica super airado, olha. Dá pra você ver as bolinhas aqui no copinho. Então é maravilhoso pra você ganhar dinheiro aí em casa. Aqui, olha, com o auxílio de uma colher, a gente vai colocar a ganache por cima. Capricha aí na camadinha de ganache. Seu cliente comer e voltar pra comprar mais. E olha, agora eu vou colocar a ganache em cima de todos. Sei que vocês vão falar, Rê, você indica colocar o chocolate fracionado na ganache? Pessoal, fica gostoso também o chocolate fracionado. Só que assim, pras vendas, já não é tão profissional você utilizar ele na ganache. Porque o chocolate fracionado, ele tem mais aquele jeitinho, mesmo que ele é de uma boa qualidade, assim, um pouco mais amanteigado, né? Do que o nobre mesmo. Então eu indico você colocar uma ganache nobre, tá bom? Nem que você peça um pouquinho a mais aí na sua sobremesa. Mas eu indico você tá colocando um chocolate nobre que fica perfeito. Maravilhosa a sua sobremesa. Pessoal, eu fico tão feliz, mas tão feliz mesmo, quando vocês falam pra mim trazer algum tipo de receitas aqui. Fico feliz que vocês falam, Rê, sua receitinha tá dando certo, tô ganhando dinheiro aqui na minha cidade. Tá sendo um sucesso. Aquele pudim mesmo, vocês me falaram que tá vendendo muito aí. Muita gente me marcou no Instagram. Então eu só agradeço a vocês, né? Pudim no copinho descartável. Maravilhoso, pessoal. Eu fico tão feliz quando vocês falam que tá dando certo aqui. E essa é a intenção mesmo do canal. Ajudar vocês a ganhar o dinheirinho extra em casa. E muita gente também não vende, né? Mas faz aí em casa, pra criançada, pra pessoa mesmo comer. Então, isso aqui é maravilhoso. É tanto pra renda extra, quanto pra ensinar vocês, né? As receitinhas que eu sei fazer. Então agora eu vou encher todos aqui. E já volto. Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar pra gelar na geladeira ali. Na parte de baixo. Não é no congelador, é na parte de baixo da geladeira mesmo, normal. Até tudo ficar bem firminho. E já volto aqui com essa sobremesa maravilhosa no copinho. E já volto aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri